Eu acho que eu não ouço as mesmas coisas que tu ouvi. Oh my god. Ai, não, 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 não. Está a me acontecer o barulho do aqui. Sim, 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 eu estou a ouvir. Oh, estamos numa cabana. Oh, isto é uma má ideia. Oh, traps. Apanha traps. Isto dá para matá-lo. Apanha-as todas. Bora para casa e meter as traps? Sim. Para a caravana. Sim. Oh, ele vem aí, ele vem aí. Espara, espara, espara. Ele vem aí? Ele está ali fora, não o veias ali fora. Ele está preso. Faz reload, faz reload enquanto... Eu vou tentar meter traps. Onde é que é as traps? É aqui. Tenta entrar, bitch, tenta. Just try it. Trai-me. Oh, apanhado. Mas ele também foi. Bora, bora, bora. Espera aí, espera aí, espera aí. Ele não está aqui. Ele vazou, ele vazou. Oh, não, não vazou. Estou a ouvi-lo. Mata. Ele consegue entrar para aqui para dentro? Ele meteu-se à porta só. Ele vazou, acho que agora é que ele vazou. Ele vazou toda vez. Ok, bora lá. Onde é que é a casa? Onde é que é a caravana? Pois não sei. Espera, espera. Acho que é... Eu penso que ela é ali. É por aqui, acho eu. Ya, é naquele. Ya, passamos por aqui. Olha. Não tem mais shotgun nem nada. Ai, 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 ai. É isto? Onde é que estás? Onde é que estás? Onde é que estás? Ai, 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 ai. Isto é um porco? É um porco, velho. Foda-se. Estou aqui, polo aberto. Oh my god, é este som outra vez. Consegues ouvir este? Sim, sim, sim. Esta música? É. Mas é por onde agora, meu? Foda-se. Está ali uma luz ao fundo. Não vês mesmo lá ao fundo? Branca? Aqui. Olha para onde estou a apontar. Já te perdi. Ah? Sim, sim, vejo. Ora. Pois, pois parece. O que é aquilo? I have no idea. Oh my god, e jogo encalhou? Ah, é uma cascata. Já? O que é isto? Boa, é bonito. Vou-me afogar. Vais, fale. Olha aqui. Uau. Oh my god. Isto tem cavernas e cenas assim? Oh, tem. Olha lá. Oh, é nine. Trouxe pups. Oh, ao menos tem. Eu só tenho duas bolas, mas força. Não consigo apanhar sequer. Ah, eu apanho. Consegues? Não. Não. Onde é que é? Eu vou semir de esquerda. Que é tudo? Isto tem um canto do mapa. Podemos continuar a ir de tipo para além da... Ah, eu acho que isto é o... Não. Oh my god. Isto não é um canto. Oh, bicho. Isto é bué fixe. Isto é enorme. Oh my god. Que raio de monta... Ahn? Faz tu o que falaste? Não. Tu disseste e é? Não. Isto foi muito esquisito. Parece-me ter ouvido e é. Oh my god. Eu estou a ouvir cães cada vez mais perto. Ou assim? Yup. Porquê que há cães neste jogo? Eu acho que não há cães. Mas os sons estão mais perto. Yup. Não, não há. É tipo... São emitidos por uma das árvores. Acho eu. Há ali uma vermelha. Olha, deve ser uma câmara. Oh cara. Vai ser para aqui. Ah é o porco. É isso mesmo me assustou. Foda-se. Oh caralho, porco. Isto são demasiados passos. Isto são demasiados passos. Não, era o porco. Deita-se. E eu o espaço. Não são os meus. Ah! Oh! 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 O que é aquilo de ao fundo? Branco. Oh! O que é isto tudo? Isto era um lago? Ou um rio? Oh my god, isto é completamente desconhecido. Uma canca no barulhão que este aqui faz. Broca! Broca! Madafaga! e agora meu vamos começar a andar tipo em círculos é que eu acho que eu acho que já estamos a fazer isso naturalmente sim mas a diferença é que eu tô pensamos que não estamos ok está ali outra casa vamos andando pelas casas suponho e havemos de conseguir encontrar oh my god oh my god isto é o pântano meu não então o que é um pântano diferente eu acho que é e não me lembro deste som ai 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 galera isto tem demasiados sons não isto é o mesmo pântano é olha ali olha ali a direita vejo imensas luz vejo algumas amarelas e não sei o que quer ir para ai? uma câmara verde oh my god foda-se foda-se monstro para de tratar could it be? yes oh my sweet sweet que câmaras é que temos? olha temos 3 câmaras olham a Sim viu ah tudo euzel